Vem dançar com o professor Cordeiro, aqui no Morro do Reino e na Brilhé Vem dançar com o professor Cordeiro, aqui no Morro do Reino e na Brilhé Vem dançar com o melhor porró da região aqui Vamos ver, vamos jogar Seu amor quer me matar Se tu fica com minha piota Seu seu amor faz assim Outra vez te ama Não vou chorar Não vou chorar Vem dançar com o professor Cordeiro, aqui na Brilhé Não vou chorar Não vou chorar Vem dançar com o professor Cordeiro, aqui na Brilhé Vem dançar com o professor Cordeiro, aqui no Morro do Reino e na Brilhé Vem dançar com o professor Cordeiro, aqui no Morro do Reino e na Brilhé Vem dançar com o professor Cordeiro, aqui no Morro do Reino e na Brilhé Vem dançar com o professor Cordeiro, aqui no Morro do Reino e na Brilhé Vem dançar com o professor Cordeiro, aqui no Morro do Reino e na Brilhé Vem dançar com o professor Cordeiro, aqui no Morro do Reino e na Brilhé Vem dançar com o professor B flexibility Vem dançar com o professor Cordeiro, aqui no Morro do Reino, aqui no Morro do Reino e na Brilhé Música